Em relação aos podólatras, é psicanálise. Numa mulher, o membro que ele é pra frente, que ele tá fálico comparado a um pênis, é o pé. Então ele procura na mulher algo que está semelhante a um pênis. É o pé. Então, na verdade, no fundo, no fundo, ele tem fetiche por rola também. Caralho! É igual, nessa visão completa que você traz, na verdade, então o mundo gira em torno da rola, mano. É o que eu sempre falo, gente, o mundo gira em torno da rola.